Olá pessoal, aqui é Andréa Buono, professora de alemão e hoje eu vou ensinar você a dizer pensar em alemão. Mas antes disso, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os nossos novos vídeos. Como eu digo então pensar em alemão? Denken. Denken. Como nós podemos utilizar isso numa frase? Um exemplo. Ich denke oft an dich. Então eu penso com frequência em você. Quando nós usamos isso na frase, eu preciso colocar a preposição an. Então eu penso em. Outra frase. Denkst du an die Kinder? Denkst du an die Kinder? Então você pensa nas crianças. Denkst du an die Kinder? Então sempre quando nós usamos o verbo denken, nós utilizamos a preposição an junto. Denken an. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Até o nosso próximo vídeo. Tschüss! Tchau! Tchau!